A Arven Hidroméis é hoje uma das empresas de hidromel no Brasil com uma linha de produtos hiper versátil. Você tem alguém que tem versatilidade e que entrega uma exploração completa sensorial hoje no Brasil é a Arven Hidroméis. E só na linha branca deles, que é a linha clássica, a primeira linha lançada tradicional, nós temos quatro versões atualmente sendo produzidas. Um deles é o Arven Calmaria. O Calmaria é um hidromel que ele leva cascas de cítricos na sua composição. Então ele tem uma aura toda delicada, toda fresca, toda perfumada. É um hidromel muito gostoso para quem quer curtir tranquilo ali numa beira de piscina, num baldinho de gelo, fica fantástico, é realmente muito bacana. Para quem quer ter uma pegada um pouco mais com presença, um pouco mais de intensa, nós temos o Barefoot, que tem pimenta rabaneiro na sua composição e carvalho. Olha que bacana, ele traz tanto carvalho que vai emprestar tanino, vai emprestar estrutura, aquela coisa um pouco mais de volume de boca e a pimenta para trazer aquele dentinho afiado, aquela provocação no paladar. Mas tudo isso sem ser agressivo, sem passar da conta, tá? Um outro hidromel muito legal da Arven é o Silvestre. É uma floresta engarrafada, cara. Isso aqui você tem erva doce e laranja na composição. Então um perfume muito realmente silvestre, né? Acho que o nome dele descreve ele maravilhosamente bem. Todos delicadamente suaves, muito fáceis de tomar, muito bons para harmonização também. E o Arven Solur. O Solur é o tradicional da Arven, da linha clássica. Apenas água e mel fermentou, é isso. Esse é o hidromel Arven Solur, tá? O Solur é um hidromel muito bacana e para quem quer conhecer estilos tradicionais, inclusive conhecer com referência, porque é premiado no maior concurso de hidromel do Brasil, que é a Copacarela. Então quer uma linha de ótimo, ótimo custo-benefício e com uma variedade fantástica. Bye, Diário. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí